Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 18 de janeiro de 2020. Amanhã aqui é dia do porco, é dia do cachorro e também o dia do touro. Não é isso? Antes de começar a dar os palpites, vamos esclarecer uma dúvida aqui para o nosso parceiro André Luiz, que jogou um terno combinado aí com 6 bichos. Então André Luiz, é o seguinte, quando você joga um terno combinado com 6 bichos, dá 20 ternos. Então como você jogou 6 reais, se você tivesse jogado assim, 2 reais do primeiro ao terceiro, 2 reais do segundo ao quarto, 2 reais do terceiro ao quinto, você ganharia 260 reais. Então eu não sei o esquema aí que você fez. Quando você joga um terno combinado com 6 reais, com 6 bichos, então o que acontece? Cada 1 real do terno paga 1.300. Então 1.300 vezes 6 dá 7.800. Agora não sei se eu botei aqui 7.800 reais. Você divide 7.800 reais por 20, vai dar 390 reais. Certo? Se ele deu o primeiro ao terceiro. Agora se ele vier o quinto, é porque você só ganha 39 reais. Você jogou um terno de grupo com 6 reais do primeiro ao quinto, Aí você vai ganhar só 39 reais. Tem algumas bancas aí que pagam mais. Em vez de aqui na nossa área, nós pagamos 130 reais ao quinto. Aí tem lugar que paga 150 reais ao quinto. Então cada 1 real. Então fica aí a sua dúvida esclarecida. Então são 1.300 vezes 6 dá 7.800, dividido por 20 dá 390. Certo? Se ele vier colocado, né, do primeiro ao terceiro, que eu não sei como é que você julgou. O maior conselho meu é você julgar do primeiro ao terceiro, do segundo ao quarto, do terceiro ao quinto. Você joga 2 reais. Aí se, por exemplo, você bota 2 reais do primeiro ao quinto. Se der, você ganha aí um realzinho, dá 3 reais, né? 2 reais. Não, 1 real com 6 bichos dá 6,50 reais. Aí você vai ganhar 3 reais pra salvar o jogo. Beleza? Aproveita e manda um abraço aí pro Valmir, que deu um talo aí na 982, né? Então, ó, a Marta Oliveira, o Wagner Moreira, que deu um talo aí no Duque 7171. Um abraço aí pro Luiz Felipe, pra Lenice. Lenice também, um forte abraço. A Maria Mello, o Arlis Bertolino, meu grande amigo Luiz Vassouras e também o Edinaldo. Esquenta a cabeça com a minha letra, não tem hora que nem eu entendo o que eu escrevi. Isso é normal. Então, eu espero que tenha ajudado aí no esquema dos ternos aí. Bom, vamos às viradinhas aí de amanhã. Ó, 182 virou pra... Cadê ela? Cadê a viradinha? Ah, virou pra 812. Então, essa dá 218 do cachorrão. Aqui, ó, 120 do cachorrão. Aqui, ó, 370 do porco. Aqui, ó, 318 aí do cachorrão. 381 do touro. Aqui, ó, 417 do cachorro. 517 do cachorro. Aqui, ó, 472 do porco. Aqui, 083 do touro. 982. Já deu, né? É, Valmir, é isso. Isso tinha que ter julgado ela invertida na cabeça. Tá vendo? 982 virou pra 298. Aliás, hoje nós estamos vivendo a saga da vaca. E essa danada é capaz de voltar, né, por hoje? Tem que ser já o quinto. E a 076 aqui, ó, 670 do porcão. Beleza? Então, as dezenas dominantes amanhã, ó, 1881, 88 ou 11. Os bichos do dia, aí. Porco, touro, cachorro, tigre, cavalo e o burro. E tá aí alguns milhares pra julgar e inverti-la. E tá aí algumas centenas. Agora, na coruja, eu vou no urso e no avestruz. Vou no ursão e no avestruz. E na esquerda da tela, aí, você fica aí com o telefone do meu grande amigo, ó. Luan, da Estrela da Sorte. E lembrando que a Estrela da Sorte tá aí junto, na parceria aí com a Sorte. E tem o bolãozinho amanhã aí da Federal, né. Então, sorte aí a todos os participantes aí do bolão. Beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí pra amanhã. Porco, cachorro, touro, osso, carneiro e o cavalo. Teve alguém que comentou aí que não tava entendendo nada que eu tinha escrito. Felipe, então, você anota aí, ó. Porco, cachorro, touro, urso, carneiro e o cavalo. E vamos aí a cruzetinha aí de amanhã. Amanhã é dia do porcão, eu coloquei a 970. Uma melhor boa, né. Mas a danadinha que tá sumida mesmo é a 972, né. Olha, nós dão talo, né. Coloquei o 18 aqui no meio, que é a data do dia. E um cavalão aqui com a 642. Assim, ó. 642, 264. Tá vendo? 970, 079. Hoje eu não fiz isso, dancei, né. Tava na cruzeta e eu não fiz. Então, vamos aos do porcão. Amanhã, ó. 2870. Ó. 6471. Ó. 1972. Ou então, ó. 0972. Vamos aos do touro. 7184. Ó. 6482. Ó. 9182. Ó. 7084. E do cachorrão? 4218. Tá aqui, ó. 6120. Ou então, ó. 9720. Beleza? E naquele esquema que eu falo, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui dá uma 082 e 280. Mas tem a 820 do cachorrão. Aqui, ó. 782 do touro. 287 do tigrão. Ó. 084 do touro. 480 do peru. 784 do touro. 487 do tigrão. Ó, o cachorrão, ó. 617, 716, ó. 618, ó. Ó, 917. Beleza? Não esqueça aí de dar aí o joinha aí pra ajudar. Beleza? E se puder assistir o vídeo aí a mais de 3 minutos pra ajudar na pontuação de tempo. O vídeo ficou mais prolongado um bocadinho. Por causa do esquema aí. Do terno aí. Que o nosso amigo. Tá vindo. É isso? Nosso amigo André Luiz. Então, tá aí, então. Então, ó. Forte abraço aí a todos aí. E... Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!